Even if you try, you wouldn't understand it, maybe something's missing inside Olá, meus amores! Tudo certinho com vocês? Eu espero que sim! Eu sou a Jéssica e no vídeo de hoje eu vim falar sobre o Banco Pan ter lançado a sua conta digital com serviços de conta corrente grátis e também cartão de crédito sem anuidade. Bom, Jéssica, você está falando sobre vários bancos digitais. Você está se inscrevendo em todos esses bancos? Não, porque eu não sou louca, né, gente? Também daqui a pouco eu não vou conseguir mais crédito por causa do meu score que vai estar lá no chão. Mas assim, gente, eu venho aqui, eu converso com vocês sobre o banco e se eu sentir a necessidade, se eu ver que vocês, ah, esse eu gostei muito, quero saber mais sobre esse banco, quero que você se informe mais sobre isso, possivelmente eu me inscreva, possivelmente eu tente entrar para que eu possa passar as informações para vocês. Não digo que eu vou me inscrever em todos os bancos digitais disponíveis, mas eu vou me inscrever naqueles que vocês gostarem e sentirem a necessidade de maiores informações, ok? Para quem não sabe, o Banco PAN é um banco brasileiro que conta com serviço de conta, cartão de crédito e crédito consignado. E eles decidiram dar uma repaginada no visual, porque a gente sabe que a gente precisa se reinventar, principalmente com essa era da tecnologia. E juntamente com essa mudança de visual, eles anunciaram a sua conta digital, que hoje os bancos precisam se inovar. Então eles decidiram também investir em conta digital que não cobre a anuidade dos seus clientes. A conta digital do Banco PAN, ela não consome sua internet, isso já é um ponto positivo, né pessoal? E além disso, você pode conseguir cartão de crédito e por todas as informações que eu consegui, você consegue um limite de crédito já um pouco maior quando você entra para esse banco, tá? Então, tenho certeza que todo mundo quer um pouquinho mais de limite, então o Banco PAN se tornou uma boa opção nesse caso, porque todas as pessoas que eu, assim, pesquisei já entraram conseguindo um limite bom. Bom, meus amores, eu vou falar para vocês o que que está incluso na conta digital do Banco PAN, tá? Eu vou dar uma olhadinha aqui só para não esquecer. Tem um cartão de crédito sem anuidade com bandeira da Mastercard, tá? Empréstimo de limite emergencial já na abertura da conta, até 30 transferências por mês de graça para qualquer banco, 30 saques mensais sem custo em caixas 24 horas e lotéricas da caixa. Olha que mais um ponto positivo, né? Porque como no Bank e outras contas digitais, você paga para fazer esse saque. No Banco PAN, não. Você não precisa pagar para fazer a retirada do seu dinheiro. Isso é muito bacana. É até 30 depósitos por boleto na sua conta todos os meses. E caso você exceda alguns desses serviços, cara, 30, ninguém faz 30 transferências por mês. Eu acho, né? Não sei, eu acho muito, mas tá. Pode acontecer, claro. Mas caso exceda essas 30 transferências e todos esses serviços que eu falei, você vai pagar uma taxa de R$2 por serviço. Então, assim, não é algo tipo absurdo. Até o saque, se você exceder, você vai pagar R$2. Gente, não é tanto assim comparado com, por exemplo, o Nubank, que você paga mais de R$7 para fazer o saque, né? Então, ponto positivo para o Banco PAN, gente. Logo que você abre a sua conta digital no Banco PAN, você já consegue verificar se você pode ter o cartão de crédito ou não. Eles já fazem essa análise, tá? Então, isso é muito positivo. É um cartão de crédito que você pode usar para compras presenciais ou compras online em todo o Brasil. No Banco PAN, tem a opção de limite emergencial. Caso você precise de algum dinheiro para sair do sufoco, eles têm esse limite emergencial que eles vão te dar e com taxas a partir de 5,9% ao mês. Comparado com bancos tradicionais, como, por exemplo, o Bradesco, que é o que a gente fala o nome mesmo porque eu quero saber, ainda as taxas não são tão altas. E eles também têm a opção de empréstimo pessoal com taxas de 1,99% ao mês e sem a necessidade de garantia. Então, assim, ó, as taxas estão muito boas se você for comparar com um banco tradicional, como, por exemplo, o Bradesco, tá? Essa é a minha visão, assim, por cima. Não fiz nenhum estudo em cima disso e tal. Mas, olha, por enquanto eu estou vendo muita vantagem nesse banco. Tá, Jéssica, e como é que eu faço para abrir uma conta digital no Banco PAN? Você vai entrar numa lista de espera lá no próprio site do Banco PAN, tá, pessoal? É uma lista de espera. Aí você vai receber um convite. Basta você baixar o aplicativo, fazer todo o seu cadastro. O cadastro é como qualquer outro banco digital, vai ter que bater algumas fotos, colocar seu endereço, responder várias perguntas, né, relacionadas a você. E aí você já consegue saber se vai ser aprovado para o crédito, mas a conta digital você já vai poder utilizar, tá? É muito comum o Banco PAN ligar para você até uns 5 dias antes da aprovação para falar sobre isso, tá? É bem comum. Acontece com algumas pessoas e com outras não. Também é bem aleatório. Mas assim, gente, é bem tranquilo também fazer a abertura do Banco PAN. Se vocês gostarem, posso tentar, posso solicitar e vamos nos arriscar. Mas assim, gente, eu realmente vi muitas vantagens no cartão, na conta digital do Banco PAN. Até porque o Banco PAN já foi um banco tradicional e eles decidiram, então, se reinventar. É como se eles tivessem sido um banco tradicional, mas eles trabalhavam muito mais com crédito consignado, essas coisas nesse sentido, né? Então, assim, eles já têm uma história, digamos assim. Eles somente decidiram se reinventar para essa era da tecnologia. Então, realmente me atraiu bastante, confesso para vocês. E é isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um super beijo a todos e todas e até o próximo vídeo. Tchauzinho! 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 Tchauzinho!